Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos e caraca, vamos pra bagaceira, hein? Vamos pra bagaceira, que agora vai ser uma porradaria sem precedentes. Temos um vilão aqui, nós somos... estamos do lado dos refugiados. Então nós temos aqui alguns inim... a gente tem aqui, ó, tem o Marta... Cadê os inimigos, cara? Ok. Izabeth. Ah, a galera de verde aqui. São as pessoas que eu tenho que defender, e esses três aqui são os que eu tenho que derrotar. Tem uma parada aqui sinistra. Relampa aqui. Matará. Ok. Aqui nós temos lama, que atrapalha o movimento. Nós temos os inimigos aqui. Cara, a gente pode reposicionar. A galera deixou aí nos comentários dizendo que eu posso... Olha só. Eu posso reposicionar os meus... Tipo o... Cara... Como é o nome do jogo, velho? O King Arthur, Night's Tale, tem esse rolê também de você posicionar as suas unidades antes de iniciar a ação. Eu vou começar agora, inclusive. Começar com o Valdique. O problema é o seguinte, Valdique. Temos que evitar o relâmpago aqui, tá ligado? Porque o relâmpago ali vai ser sinistro. Isso, garoto. Pronto. Já começa aí o rolê. Só que lembrando que ele tá jururúvis. Meu amigo. Eu não vi esse detalhe. Compadre... Tu tá em situação periclitante. Talvez seja... Eu não tinha visto essa galera aqui não, velho. Então... Deixa eu ver, cara. Meu disparo. Se eu vier pra cá... É, eu posso... Deixa eu me movimentar pra cá e tentar focar nessa tenente. Caraca, maluco. Aí, tenente. Chupa. Olha o relâmpago aqui. Ah, doido. Chega até que travou o jogo, hein. Caraca, e tirou um dano inacreditável. Ok. Cara, vamos de... Assassino. Tem um demônio maldoso. Mas ainda não vai causar o dano da morte. Então... Não! Esqueci, cara, de cancelar. Eu tenho que cancelar a seleção. E aí, depois... Eu mudo pro boneco que eu quero realmente jogar. Agora vai ficar legal. Caraca, é engraçado. Só são dois do... Dos carinhas do... Do bem. Do bem, entre aspas. Então, velho. Eu vou ter que vir socorrer... Aqui a galera, porque... E depois eu... Desço... Cerco, exatamente. Um impacto. Porque... Hum, isso aqui vai pegar todo mundo. Ah, que ótimo. Fiz um movimento errado. Caraca, todos os ataques dele em área, bicho. Não é possível, cara. Pronto, é isso. Eu fiz esta merda agora. Puts, velho. Cara, todos os ataques dele são em área, velho. Grandes... Merda que eu fiz. Eu fiz isso aí. Perdi. Perdi o movimento bonito. Para mim, era só um ataque dele que era em área. Não, são todos. Puts, grilo. Valdick vai se lascar, cara. Por quê? Olha o raio aí. Pronto, caiu o raio. Agora não tem mais raio. Começou um novo turno. Começa um novo turno. Caraca, todo mundo está com ataque em área agora, malandro. Ah, que saco, velho. Ah, vai pegar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai ter que pegar. Que vacilo, mano. E o Valdick está ali no meio da porradaria. Não tem como ele se sair. Afastar. Retira esse combate, seu oponente ganha um ataque de oportunidade. Não posso fazer isso. E eu não tenho como curar. Postura de defesa, unidades ganham... Ai, que ótimo. Usei minha... Eu pensei que... Ai, que saco, velho. Vambora, vai. Nossa. Mas vai dar um game over bonito aqui agora. Ah, cara. Mas eu joguei tudo errado. Está tudo errado. Primeiro, eu não vi essas quatro unidades vindo de lá da casa do chapéu. Tenho que mandar esse brother aqui para a lama. Impacto venenoso. E ainda tem um outro impacto aqui, toma. Ainda assim, ficou na armadura dos caras. Bom. Bom, o brother já foi. Mas assim, eu já estou com dois bonecos morrendo. Não. Para mim, já era. Sacou? Eu estou morrendo. Caraca, ele morrendo ainda pode fazer a ação. Ah, só pode se mover. Ah, não tem como... Não tem cura, nada, né? Ah, tem sim. A cura da morte. O cara aqui foi... Bizarro, bizarro a minha jogada. Caraca, se o boneco morre, ele vai de arrasta para cima mesmo, né? Tá ficando no... Ah, vamos nessa. Não, para mim, já era aqui. Caraca. Eu estou morrendo. Ah, cara. Tipo, morrer morreu, né? Como diria... É... Ivan Drago. Se morrer, morreu. E é o que nós... E é o que está acontecendo aqui, amigos. Aqui já é... Vamos de arrasta para cima, bonitaço. Nosso grupo está indo de Olavo. Está indo de Tancredo. Indo de Americanas. Indo de Comis e Bebs. Vai pela honra da equipe. Isso. É, meus amigos. Agora não tem mais ação. Eita, rapaz. Fatality. Caraca, o jogo não acabou ainda, não. Caraca, agora que eu vi que o Relâmpago tem um turno. E o jogo não deu game over. Eu não tenho mais boneco no jogo. Eita. Agora... Caraca, ela causa muito dano, hein? Mas não vai rolar, não. Meus bonecos todos morreram. E assim, a gente não pode deixar... Inclusive, eu acho que é ela que a gente não... É a Elizabeth, ela não pode morrer. Porque ela é tipo a líder dos refugiados. E ela é tipo o objetivo. Então, se ela morrer, dá game over. Os nossos bonecos podem morrer. Ela não. Mas acho... Que não vai dar muito certo, não. Vai que dá. É, está morrendo. Você sofrerá derrota. Caso a unidade... Ok. Não. Não tem como recuar, cara. Oi. É, né? Acho que é esse aqui. Vamos lá. É, bom. Enfim. Nosso primeiro game over. No primeiro combate sério do jogo. Mas, pô. Também não vi a galera vindo por trás. E as habilidades tudo... Tudo... Habilidade diária. Então, me atrapalhou bastante. Vamos lá. Vamos reorganizar aqui o rolê. A gente pode retrabalhar os nossos bonecos. A gente pode fazer assim, ó, cara. Ah, o deles. A gente pode mover também. Os verdinhos. Ok. Ó, o cara olhou para o Down aqui, hein? É isso aí. Eu acho que é um bom começo. Dependente Fadi... Agora, quem é o boys deles? Ah, o boys deles está aqui. O chefe da aldeia. Ah, beleza. Pronto. Tá bom. Agora a gente vai repensar. Se a gente vai... Bom, de qualquer sorte, nós estamos cercados. Pensando nisso, a gente pode fazer uma termópolis. Que aí todo mundo... A gente vem todo mundo para trás, recuado. Sacou? A gente tem que proteger a Elizabeth. Eu sei que ela vai acabar se movendo. Mas talvez seja interessante... Que todo mundo fique meio que para trás. Porque essa galera vai ter que vir para cá. Oi! Ah, tá. Eu pensei que tinha feito besteira. Essa galera vai ter que vir para cá. A gente não precisa ir até eles. E deixa essa galera subir aqui. Que a gente vai limpando eles. Enquanto eles estão subindo. Sacou? Dito isto. Dá um não acerta ninguém daqui. Porra, dá um. Fatiou. Destampa. Vou destampa aqui. Destampa aqui. Aqui. É, tenente. Pô, eu devia ter usado mirar, hein? Aumentar... É, se bem aqui não. Eita! Esse teleporte aí, compadre. Como é que funciona? Ai, vamos lá, cara. Valdique. Então, Valdique. Vai vir para cá. E... Encorajamento. Unidades de todos os aliados... Unidade... A unidade de todos os aliados na área de... Ganha mais... Ó, proteção mais... Proteção por duas rodadas. É isso aí. Sejam protegidos. E... Ah, eu gastei meu rolê. Deixa eles virem agora. Ó. Bateu. Doeu. Tranquilo. 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 Agora, eu posso vir com o Vult. Ah, o Vult não chega lá, cara. A não ser que eu tire a Marta da frente. E aí encaixa o Vult aqui. Porque senão o Vult teria que dar a volta na Marta, sacou? E a Marta lá, ó. Uh! Ih! Vablaude! Botou o Sangramento do Tenente. Vambora. Tomou. Ataque por trás. Ih! Ficou no raio. Se lascou. Ganhamos um aí, hein? Vai tomar um raio no meio dos cornos. Agora. Ainda assim, a gente não consegue mover ele. Então, toda a lama. Ó. Não, na verdade, aqui não é espaço útil, cara. Caramba, aqui não tem um quadrado, mas dá pra vir até aqui. Só que se eu encostar, se eu colocar ele aqui, o ataque acerta a Marta. Então, eu tenho que abrir o espaço. Eu tenho que pegar o Valdick e dar um passo pra frente no Valdick, sacou? E vai cair dois no raio. Que beleza. Tudo bem que... Nice! Aí, deu... Agora, equilibrou o rolê. Valdick. Dá um passo e meio, cara. Sei lá. É, vem pra cá porque... Cara, e aqui ele não acerta. Nossa, véi. Não, não, foi mal. Não, realmente. Ele não... Ele não faz esse... Esse... Esse ataque aqui. Tem que tá... Nossa, entendi. Os ataques não são... Na diagonal não rola. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não consigo atacar ele na diagonal. Tá vendo? Eu tenho que tá com o quadrado. Triscandinho. Ah, agora ataca. Show. Regra de posicionamento de... Legal, gostei, gostei. E aí, você dá um passo pra trás. Bateu. Então, se eu dar um passo pra trás... Passe de ajuste. Show. Agora, eu venho com o Vult. Passinho pra frente. Seis de dano a todas as unidades. E aí, depende do jeitinho que você bater, Vult. Dale. Show. E aí, dá mais uma só pra... Cacete. Eita, que beleza. Tá dando um anço. Engasgada no gráfico, cara. Que triste. Muito triste. Boa, Vult. Andou bem. Sempre confio em você. Agora, o negócio é o seguinte. Down, meu querido. Sai daí. Cadê o raio? Não vai cair agora, não, hein. Beleza. Beleza. Com, sem dúvida nenhuma, agora, o Daun. 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 Damun, cara. Tô maluco. Sai daí, meu querido. Senão, você vai tomar um raio no meio dos cornos. Show. E aí, cara. Não dá pra acertar ninguém, infelizmente. Mas, salvei a vida do consagrado. Não, xê. Ih, rapaz. Olha, isso foi o chefe da aldeia, viu? Tá sabendo exatamente o que tá fazendo. Puts. A Marta consegue até chegar lá. Valdique já jogou. Cara, agora seria a Marta, velho. Mas eu não vou mandar a Marta. Ela vai virar um saco de pancada, meu amigo. De um jeito. Não dá, não. Terminar o turno de mar. Sim. Porque senão ela vai ser um saco de pancadas. Puts. E quem foi? A chefe. Está começando a nova rodada. Vult. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Vult. Caraca, se eu conseguisse colocar o Vult aqui nessa meiuca, ia ser maravilhoso. Não consigo. Mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou usar outra pancada dessa aqui. Aí é complicado. Porque agora... Aí eu não sei porquê. Eu selecionei essa magia. Eu não consigo... mover o alvo. Ah, porque ele está engajado no combate com ele. E aí, Marta. Calma, cancela. Me exclique, me exclique. Que chama? Se eu conseguisse chegar com a Marta aqui nele, ela ia atacar com bônus, entendeu? Vou te esgrila, Marta. Dá um passinho, velho. Aí, garota! Boa! Quem é? Quem é isso aqui? Acho que é uma espécie de armadilha. Cara, eu vou mandar o Valdique... para mexer nisso aqui. Arremesso de lança. Show de bola. Só que não tem como eu fazer isso agora. Então, encorajamento de novo. Olha o cara, olha o cara. Hum, dessa vez pegou, hein? Rapaz, eu tenho que posicionar o bom aqui para que ele possa atirar sem dificuldade na Brodinha. Jogou para trás. Beleza. Marta está está tomando aqui, hein? Ah, não. Quem é aqui? É o malandro. Malandro. Começou um novo turno. E aí eu posso... Posso dar uma fatiada aqui. Encaixar, na real. E aí destampa, mas ainda não mata. Mas deixou na capa do Batman. Volta, né? Meu Deus! Meu guerreiro. Meu guerreirinho. Pior que eu não posso me sair, não, hein? Ai, caramba. Eu tenho que matar esse cara, velho, porque senão... Ele está engajado no combate, eu vou acabar acertando a Elizabeth. Não, não vou me envolver nisso, não. Marta. Movimento. Pega, mas eu vou acertar a Elizabeth se eu fizer isso. E aqui está com veneno. Porém, eu posso tentar pegar esse rolê. E... Arremesso de lança. Ah, mas eu fiz errado, que era para eu ter jogado aqui e já matava esse cara. Tenho que tirar a Marta da jogada, porque... Ela está quase morrendo também. Lá vem o malucão. Ele pode acabar com meus planos, hein? Exatamente. Exatamente isso que ele fez. Porque agora a gente tem que vir com o Valdique. Ah, puta merda. A gente não tem um... A gente não tem um ponto de ação, velho. Vou perder o Vult. Vou perder o Vult, cara. Ih, caramba. É. O Vult foi de arrasta e esse Tenente aqui também vai. Marta, Marta, Marta. Não, aqui é o malandro. Ih, caraca. Morreu de sangramento. Vamos morrer nos cornos. Parabéns, Valdique. Beleza. Só sobrou o vilão. Mas, Valdique, tu fica aí, cara. Não, 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 não. Nossa, pensei que ele ia ficar na... E morreu. Chamou no X1. Aí, cara, do nada tá cortando, velho. Ele tá correndo muito. Caraca, o lance do relâmpago apareceu depois do movimento, cara. Não é possível, mano. Vou perder a Marta. O lance do relâmpago apareceu depois que eu fiz o movimento. O jogo, ele tá rodando de forma estranha, esse combate. Porque ele tá dando as engasgadas. Ele tá cortando os frames. Puta que pariu, velho. Tô nem acreditando, velho. Caraca, os personagens mais nojentos vão ser os que vão sobreviver. O Vult e a Marta morreram. E ele tá super na vantagem, né? O Valdique incompetente que é. Não vai conseguir salvar a Marta. Ou só segue, irmão? Tá tomando dano de veneno até hoje. Aqui tem um veneno nesse pântano, sei lá. Porra! Caralho! Ganhou, velho, o jogo. Vai pro raio, querida. Porque agora eu sei onde é que tá o raio e eu sei que você vai morrer de qualquer jeito. Então, não morreu. Que vacilo, velho. Esquivou do raio! Nossa! Parabéns, Marta. Ela tá curando a vida, sei lá. Eu pensei que ela ia morrer no final do turno e não morreu. Morrendo. Deixa eu ver qual é o status de morrendo. Essa unidade não pode usar habilidades e se move com o metáforo da capacidade. As unidades morrem se sofrer qualquer dano. Caraca, ela tomou um raio na cabeça. Caralho, esse cara tá fácil de ganhar o jogo. Pô, ninguém consegue chegar nele. Ele vai... Nossa, eu já ganhei vários combates no barro dos gates, assim. Caraca, e esse veneno que não passa, irmão? Caraca, e esse veneno que não passa, irmão? Aí, lá vai... Não consegue chegar. Pronto, ganhou o jogo. Ah, velho. Aí, atirou. Matou. Não matou ainda, não. Aí, anda. 200 metros. Nossa, que combate nojento, velho. Ah, fica aí, filha. Não tem muito o que fazer, não. Cara, não adianta, velho. Não adianta ir a pé pro cara. Não, já perdi a partida de novo. Quatro contra três. Só que o cara tem uma vantagem monstra de caminhar 200 quilômetros. E aí, flechada, matou a menina. E ainda vai correr mais. Não. Não vou recuar, cara. Eu vou aceitar a derrota de novo, porque a porra... Este boss tá aqui, não faz nada. Aí, o boss vai lá e finaliza. Vai dar dois passinhos. Atirou. Dois passinhos? Não, meu irmão. Ele faz uma maratona. Nos... Ai, meu Deus. Ah, cara. Na moral, velho. Não, é isso. Porque, assim, no Pet... O Petfinder, não. O Barro dos Gates 3, ele tem uma falha de... De inteligência artificial. Que é mais... Cara, é quase isso. Tipo... No Barro dos Gates 3, ele tem um rolê que é o seguinte. Se você tá no ambiente, você tá com um ladino que ataca bem à distância, você pega, entra em furtividade, sem iniciar combate. Anda, nenhum inimigo te vê. Você fica no alcance do arco, atira, o inimigo recebe o dano, você entra em furtividade de novo, o inimigo não te enxerga. Então... E aí, você fica nesse loop e ganha o jogo. É isso aqui, cara. É impossível vencer esse combate dessa forma. A única forma de vencer esse combate é se o meu arqueiro estivesse na frente. Não é o caso. Enfim.